Música Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao auditório do Legislativo, auditório legislativo desta Casa de Leis do Povo do Paraná, aqui na Assembleia Legislativa, Centro Cívico Curitiba, capital do Estado, pedindo a gentileza já conhecida de que mantenham no modo silencioso seus telefones celulares. Os amigos e amigas que estão de pé, a gente pede aí, ex-deputado Davi Nathaniel Schiriagatti, por exemplo, pede aí a paciência e a compreensão. Informamos que estamos ao vivo pela TV Assembleia e redes sociais, como o YouTube e também pelo Facebook, Instagram e Twitter. Temos a satisfação em realizar, no auditório legislativo, aqui da Assembleia Legislativa do Paraná, audiência pública sobre apresentação, divulgação e coleta de assinaturas ao projeto de lei federal de iniciativa popular, tarifa zero para o transporte público, por proposição do senhor deputado Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário deste poder, em conjunto com o Instituto Brasil Transportes, presidido pelo senhor Assir Mesadri, aprovada por unanimidade nesta Casa de Leis. Neste momento, convidamos justamente para compor a mesa diretora, mesa de honra, deputado proponente, senhoras e senhores, seu anfitrião, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Acompanhando o senhor deputado Romanelli, temos também a presença dos senhores parlamentares, seguindo as orientações do cerimonial, aqui para a gente poder acomodar, convidamos o deputado Goura, também o deputado Arilson Chiorato, da mesma forma, deputado Soldado Fruitt, muito bom dia, anfitriões das senhoras e senhores, e também o deputado Emerson Bacil, já se aproxima. Queremos também convidar senhoras e senhores, já mencionado aqui no início, juntamente com o deputado Romanelli, propositor deste nosso encontro aqui, ex-deputado estadual, presidente do Instituto Brasil Transportes, queremos convidar o querido amigo Assir Mesadri, bom dia. Convidar também, querido amigo, ele é ouvidor da Secretaria de Estado da Justiça, Família de Trabalho, está representando o deputado federal Neyley Prevô, secretário de Estado, convidando o Silvio Jardim, Silvio, bom dia, venha para frente, Silvio. Enquanto o Silvio vem se encaminhando aqui à frente, queremos também convidar, vamos convidando o presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo, neste ato está representando o doutor Cássio Lisandro Teles, doutor Cássio é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná, queremos convidar o doutor Emerson Noririco Fukushima, bom dia, doutor Fukushima. Convidar também, deputado Romanelli, um querido amigo que preside uma das maiores e mais importantes instituições de vereadores do Brasil, preside a União dos Vereadores do Paraná, UVPAR, convidamos o querido amigo Júlio César Macucci. Júlio César Macucci vem se encaminhando à frente, vamos cumprimentando a todo o pessoal da UVPAR também, Júlio César. Convidando o deputado Romanelli, a presença conosco aqui, do vizinho Estado de Santa Catarina, vereador de Gaspar, do querido município de Gaspar, em Santa Catarina, o vereador Roberto Procópio de Souza. Roberto Procópio, bom dia. Está lá a cerimonial, Júlio César Macucci vem se encaminhando à frente ali. Cumprimentar e pedir que venha à frente também, para ocupar aqui o lugar, na mesa diretora, presidente do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Curitiba. Neste ato está representando, inclusive, nosso arcebispo metropolitano, o Dom José Antônio Peruso, queremos convidar o querido Marlon José e Gino da Rosa. Marlon, bom dia. Convidar também, importante liderança curitibano e paranaense, deputado Romanelli, presidente, inclusive, estadual do Partido da Mobilização Nacional, PMN, nosso amigo Chico do Beraba. Chico do Beraba, bom dia. Deputado Romanelli, pedir que venha à frente também, ele que preside a Federação de Moradores de Curitiba e região metropolitana, uma das mais importantes lideranças comunitárias do Paraná, nosso querido Nilson Pereira. Nilson, bom dia. Vem aqui, Nilson. E também convidar o deputado Romanelli. Ele é do jurídico do Instituto Brasil Transporte, o IBT. Convidar o querido amigo Clóvis Costa. Doutor Clóvis, bom dia. Deputado Romanelli, enquanto o doutor Clóvis se aproxima, a gente quer cumprimentar, agradecer rapidamente, lembrando que estamos ao vivo pela TV Assembleia e redes sociais, cumprimentar, representando o Tribunal de Contas, inclusive, representando o nosso conselheiro Nestor Batista, presidente. O doutor Luiz Henrique de Castro, aqui está, representando o TC Paraná. Cumprimentar também o Silvio Cunha, o Marcos Brito, grande, querido jornalista. Também cumprimentar toda a assessoria do nosso deputado Romanelli, deputados que aqui estão. Cumprimentar e agradecer ao Rafael Fouman, da Aviação Garcia. Rafael, bom dia. O Walter Xavier, nosso querido amigo, representando a Fê Comércio. O Jorge Dib, representando a Associação Paraná de Esportes. O Luiz Mauro também, querido amigo, importante liderança comunitária da FAMOPAR. Cumprimentar e agradecer rapidamente também, cumprimentando aqui, aos nossos diretores, deputado Romanelli, aqui da Casa de Leis do Povo do Paraná. O doutor Vinícius Moura da Silva, do DAT, de apoio técnico a esta casa. Também o doutor Roberto Costa Curta, da Tecnologia da Informação. Também o doutor Luiz Carlos Farias, que é o controlador geral. Cumprimentando também, agradecendo a presença e a participação rapidamente aqui também, senhoras e senhores, conosco nesta oportunidade. A gente tem também aqui que nominar o Sadi, também está conosco aqui, jornalista. Cumprimentar também, agradecer aqui ao William Correia, da Comec. William, muito bom dia, da Diretor de Transportes, inclusive. Cumprimentar o Vinícius, vereador da Câmara Municipal de Pinhais, está aqui conosco, o vereador Vinícius. E o Fabrício Tambolo, que é o braço direito do nosso prefeito Toninho Fendelon e do Tiago Birer, vice-prefeito de São José dos Pinhais. Obrigado pela presença e pela participação. Senhoras e senhores, cumprimentando, agradecendo a presença mais uma vez de todos os amigos e amigas presentes aqui no auditório legislativo desta Casa de Leis do Povo do Paraná. Passamos a palavra para a abertura oficial deste encontro, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, proponente da audiência pública, com a palavra, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Deputado Romanelli, rapidamente, perdão, deputado. Ao vivo e a si mesmo, a gente convidar também para que venha... Opa, está conosco aqui, deputado Romanelli. Olha só, diretor de comunicação da UPS, a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, o nosso querido Leonardo Costa. Léo, vem para cá, Léo. Obrigado pela presença, Léo. Era isso, deputado Romanelli. Com a palavra, a V. Exª. Bem, bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso parlamento estadual para que nós possamos fazer um debate aqui. Então, agradeço a todos que aqui vieram, muitos vieram de longe, e ao mesmo tempo de entidades tão representativas. O cerimonial já fez a leitura dos nomes, compôs a mesa, mas eu quero aqui agradecer muito particularmente aos meus colegas deputados estaduais aqui, o deputado Goura, o deputado Soldado Fluid, o deputado Hermeson Bacil, e o deputado Arilson Quiorato. Além de cumprimentar também o presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da nossa instituição, a UAB, o doutor Fukushima, cumprimentando, cumprimento a todos, o senhorzinho da FEMOCLAN, enfim, a todos os amigos que aqui vieram já, e o Chico do Berabe, enfim, a todos que já foram nominados aqui. Vou começar a cometer injustiça, citando alguns e não outros. Quero cumprimentar o nosso querido ex-deputado, a CIMESADRE, que é, de fato, o real proponente dessa audiência pública, através do Instituto Brasil Transporte. Cumprimentar aí o doutor Clóvis Costa, que é o diretor jurídico do Instituto Brasil Transporte, que fará também uma importante apresentação. Destacar aqui lideranças, destacando aqui a liderança sindical do presidente do Sindar SPEN, o Ricardo. Cumprimento a todos os sindicalistas que aqui estão presentes. Bom, minha gente, o objetivo dessa audiência pública, eu vou ser muito objetivo naquilo que eu vou falar, até porque nós temos várias pessoas que falam uso da palavra, o objetivo dessa audiência pública é ouvir a sociedade civil organizada sobre um tema que possa aperfeiçoar, melhorar os desafios que a sociedade brasileira tem. Seguramente, os sistemas de transporte urbano do país demonstram a profunda desigualdade social que nós temos na nossa sociedade, no seio da nossa sociedade. E melhorar essas políticas públicas é o objetivo dessa audiência pública e desse debate que eu entendo como necessário. O Instituto Brasil Transportes, eu participo dele desde o início da sua fundação, ele nasce justamente por conta de uma demanda local, nasce para se contrapor ao sistema perverso que nós temos no Paraná de concessões de rodovias para empresas concessionárias de pedágio. Acho que não precisamos nos alongar nisso, todos sabem o tamanho do rombo que é na sociedade paranaense. E agora, inclusive, com os acordos de leniense, alguns, na minha avaliação, até mal feitos, mas, enfim, nós estamos vendo o tamanho da corrupção, do superfaturamento, que essa questão, infelizmente, os paranaenses foram vítimas. E o IBT nasceu como um instrumento de protesto contra essas concessionárias de rodovias do chamado anel de integração aqui no Paraná. Mas, enfim, no caminhar do IBT, ele se transformou em uma associação de pessoas interessadas, pessoas interessadas e estudiosas sobre a questão do transporte público em geral, em nosso país. Então, o IBT nunca se omitiu nos grandes temas que são debatidos no Paraná e fora do Paraná. E muitas reuniões e audiências, enfim, debates, enfrentamentos no campo judicial, que o IBT atua muito fortemente, tudo isso tem tido um grande resultado. Mas eu queria dizer aqui, ou seja, que esse projeto de lei, essa ideia que está sendo debatida aqui hoje da tarifa zero, ela é uma ideia que é uma, eu digo, é uma distopia, ou seja, nós estamos na época da disruptura. Então, nós temos que abrir o nosso pensamento. Muitos países estão debatendo tarifa zero. Isso vai ser demonstrado aqui, inclusive. Alguns já avançaram com experiências importantes. E cidades também têm feito a implantação de sistemas de tarifa zero. Aqui no Paraná, se não me falha a minha memória, nós temos Ivaipurã e Pitanga. São dois municípios que instituíram transporte gratuito nas suas cidades. Então, vejam que tem iniciativas locais, é possível, e é possível fazer isso no país inteiro. E o número é muito simples. Nós temos, no total, 39 milhões de pessoas que utilizam o transporte urbano no Brasil hoje. 39 milhões. 37 milhões deixam de usar o transporte por causa do valor elevado da tarifa. Então, 39 usam e pagam. 37 milhões deixam de usar o sistema. Ou seja, nós temos no Brasil hoje 105 milhões de brasileiros que são população economicamente ativa. Ou seja, apenas 37% dela é justamente atendida pelos sistemas de transporte urbano. Especialmente, claro, do transporte urbano com ônibus. Então, esses dados, eles mostram justamente a precariedade do sistema como num todo. e o objetivo dessa audiência pública é a apresentação dessa proposta, a divulgação, a coleta de assinaturas a um projeto de lei federal, de iniciativa popular, da tarifa zero para o transporte público. Recursos no Brasil tem? Claro que tem. Vou dar um exemplo. Esse sistema que eu acabei de relatar, que atende 39 milhões de passageiros, ele custa 46 bilhões de reais por ano. 46 bilhões. Só a CID, a contribuição sobre intervenção do milio econômico, que todos nós pagamos com combustível, tem uma receita de 72 bilhões por ano. Só para dar um pequeno exemplo. Então, é possível você trabalhar numa mudança de paradigma? Claro que é possível. Basta querer. Na verdade, tem que ter vontade política. Ontem, por exemplo, durante essa madrugada, o Congresso Nacional, o Senado da República, deu até um alento. Eu acordo muito cedo, todo dia tive um alento. Por quê? Porque o Senado tomou uma atitude que eu não esperava. Qual foi a atitude? Manteve a política do abono salarial como ela é hoje para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. Isso é bom? É ótimo. É ótimo para o trabalhador, que é uma espécie dos 14º salários, e, ao mesmo tempo, é muito bom para a economia brasileira, que precisa de consumo. Ou seja, o que gera atividade econômica é o consumo. Nós somos uma economia de mercado. Então, estou dando um exemplo, porque é no Legislativo que a gente encontra a solução para o Brasil. não é em gabinetes fechados que nós vamos encontrar a solução. Então, a audiência pública tem justamente para arejar esse debate aqui. Então, eu, sem mais delongas, quero passar a palavra aos protagonistas, no caso do ACM Exadre, e, obviamente, aos demais que farão uso da fala, sempre pedindo para que todos sejam o mais breve possível, para que todos que queiram nos fazer uso da palavra possam fazê-lo e que nós tenhamos objetividade. Mas está aberto o debate. Agradeço a presença de todas e todos aqui. E tenho certeza, só pelo ver, pelo número de pessoas que estão aqui, inclusive pedindo desculpas para os que estão em pé, que, obviamente, o tema, a mim, me parece, interessa mesmo a muita gente. E penso eu que é um tema que vai ser debatido. Acho que, com a palavra, o nosso querido ex-deputado, ACM Exadre, que tem sido aí um baluarte, um lutador aí, principalmente na questão do pedágio, e agora trazendo esse tema através do IBT para que ele possa ser discutido. O da tarifa zero. Imagina que sonho ter tarifa zero de transporte urbano no nosso país. É possível? É possível, nós vamos vir aqui hoje. Obrigado a todos e todos. Deputado Romanelli, antes que o deputado Assir Mezade, presidente do IBT, possa mencionar, com a vossa licença e permissão, cumprimentar muita gente que vem do interior também, viu, deputado Romanelli? Cumprimentar, agradecer a presença e a participação, por exemplo, do vereador Joel Batik, presidente da Câmara de Balsa Nova. Cumprimentar o Felipe Passos. Oi, Felipe, bom dia, vereador da nossa querida Ponta Grossa. Também presentes aqui, olha, vereadores aqui de Clevelândia, o Clorivandro Paulo de Mello, Darcy Maia também presente, Fazenda Rio Grande, nós estamos com o Zé Miranda de Oliveira Júnior, também a Geralda Fantine de Sousa, de Bourbonia, lá de Louisiana. Cumprimentar Solange Gonçalves dos Santos, tesoura de Mauro da Serra, o Vinícius da Cruz mencionado, já de Pinhais. Cumprimentar também, prefeito Guapiranga está aqui, o Pedro de Oliveira, nosso amigo. Cumprimentar também, vereadoras de Guarapuava, o Celso Costa e o Márcio Carneiro. Também a presença aqui do Ricardo Miranda do Sindarspen. Cumprimentar também, prefeito Uraí, opa, o Carlos Tamura, Tamura San, presente também, vice-prefeito Colombo, doutor Sérgio Pinheiro. E cumprimentar o Sérgio Popper, presidente da Associação de Usuários das Rodovidas de Santa Catarina. Com a palavra, conforme sua determinação, ex-deputado, presidente do IBT, Assir Mesadri, senhoras e senhores. Eu até gostaria de saber onde é que está o Sérgio Popper. Ah, Sérgio, estou bem, muito obrigado. Bem, companheiros, companheiras, quero aqui cumprimentar o nosso primeiro secretário, o deputado Romanelli, companheiro de longas jornadas. Romanelli tem uma história brilhante que nós todos acompanhamos e eu acho que é muito importante a presença do Romanelli nessa luta, nessa briga, nessa guerra, que foi a guerra dos pedágios, a guerra da corrupção, e nós demos uma pequena contribuição. Uma contribuição que um companheiro, uma pessoa, num determinado dia, viajando para o norte do Paraná, e ele chegou na praça de pedágio e parou o carro, levantou a cancela, passou o carro e baixou de forma educada a cancela. E foi e seguiu embora. A partir desse momento, nós convidamos os grandes guerreiros e companheiros, um dos companheiros lá de Santa Catarina, e tantos outros. e esses companheiros foram para uma praça de pedágio, que é aqui no São Luís do Coruná. Eram apenas 40, 50 pessoas, mas com muita garra, com muito desempenho e com muita coragem. pediram que os caminhões, todos os caminhoneiros ali parassem por duas horas e liberassem os veículos, automóveis, ambulâncias, enfim, tudo aquilo que podia ser transitado. Apenas os caminhões ficaram parados. e nós acompanhamos esse movimento. Eu, ao invés de duas horas, fui para três, quatro, cinco, seis, e foi para cerca de 20 horas. Formou uma fila de caminhões que não protestaram, saíram do caminhão e foram lá para a praça de pedágio e parecia uma grande procissão. Rezavam, pediam a Deus e nós presenciamos tudo isso. Nesse momento que estávamos para liberar, abrir as cancelas, recebemos uma ligação, um telefonema do comandante da Polícia Militar, dizendo, eu não quero citar o nome dele, mas era um dos coronéis da Polícia Militar. Ele disse, Mesadre, eu queria te dizer que, nesse momento, o governador autorizou o choque para tirar de qualquer jeito, por bem, por mal, no cacete e na bala. e nós, e todos nós, com muita obediência aos caminhões, aliás, os automóveis passavam. Os automóveis, ninguém, ninguém, houve nenhum óbice de que eles ficassem parados. Apenas os caminhões que ficaram voluntariamente. Então, vejam, isso ocorreu no Paraná, foi para todo o Brasil e, pelo menos, nós temos a certeza de que, se isso aconteceu, foi um bom trabalho. E, bem recentemente, todos aqui do Paraná e do Brasil puderam ver prisões, suicídio, corrupção e eu não quero aqui imputar aos empresários. Porque os empresários, eles estão na deles. Eu vejo que tem muita gente, que tem muita gente no setor público participando desse jogo. E essa é a realidade. Voltando agora para o nosso tema, na questão do tarifa zero. O tarifa zero não é muito diferente, deputado Romanelli. Para quem passou aqui pela casa com boa vontade e que acompanha o processo do transporte, sabe sabe que não tem santo nesse jogo. Tem envolvimento do setor público e tem que ter coragem para falar. Os estudantes, as pessoas humildes, os trabalhadores da periferia, esses utilizam o transporte e pagam muito caro. Muito caro. Recentemente, e as pessoas que não, os companheiros de Santa Catarina, que conhecem, nós aqui, que conhecemos a Boca Maldita, conhecida como Boca Maldita, Boca Maldita, hoje, é um desfile dos mendigos, dos jovens, que não têm dinheiro para o transporte e não têm dinheiro para a comida. eu estava conversando com a Rose, falando com ela, deputado Romanelli, que no final da tarde, uma noite de gelo, muito frio, eu chegava à Boca e ali encontrei, me abordou um senhor com pouca roupa, ou seja, com manga de camisa e pediu se eu podia dar três reais para ele, porque ele morava longe no bairro e estava muito frio. Eu pus a mão no bolso e não dei dois reais ou três reais, eu dei cinco reais. Ele suspirou, me abraçou e me deu um beijo. é um negócio com muito sorriso e eu tive, foi difícil para não conter uma lágrima. Então, diante disso, diante do que nós sabemos, do que nós conhecemos, do que o Romanelli conhece, que os vereadores conhecem, que os deputados conhecem, que as autoridades conhecem, talvez não saibam bem o que é a periferia, o que é o desemprego, o que é a fome e que nós temos aqui a ferramenta de consertar. essa ferramenta depende de todos nós, do povo do Paraná, dos companheiros de Santa Catarina, do Rio Grande, que estivemos lá, e de todo o Brasil. Esse é o convite que o Romanelli faz, que todos nós aqui fazemos, para que o Brasil unido, as pessoas na rua, ninguém segura, ninguém segura, e a população, os humildes, os trabalhadores e as pessoas mais pobres, terão condição de ir ao posto de saúde, poderão visitar a família no final de semana, de cabeça erguilha e com muito orgulho. Eu vejo e agradeço e quero cumprimentar todos, vereadores, deputados, o presidente, o companheiro Romanelli, enfim, a imprensa e que Deus nos ilumine, que esta reunião seja a reunião que passe a acontecer em todos os municípios, em todo o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande e todo o território nacional. Porque esse modelo não é só do Paraná, tem nos Estados Unidos, na Europa, então não é uma coisa que está se inventando a rota, ela já existe. Vamos em frente. Muito obrigado. Deputado Romanelli, com a sua licença e permissão, deputado, rapidamente, gente que veio do interior, veio de longe, inclusive, pegou muito pedágio pela frente, por exemplo, a nossa querida Rose, a doutora Rose, prefeita de Querência do Norte, está aqui conosco, muito obrigado pela presença e pela participação, também nosso amigo prefeito Japira, o Ângelo Vigilato, presente aqui, também o deputado Romanelli, quem está aqui também na plateia, o ex-prefeito Barracão, hoje ele integra e preside a CNM, Confederação Nacional de Municípios, o Juarez Heine, que está aqui conosco também, cumprimentar também, isso, pode aplaudir que vale a pena, não é? Cumprimentar também, obrigado, Silvia, o Cidival, Bacildo Souza Filho, vereador de Adrianópolis, presente aqui também, cumprimentar também, agradecer aqui, o André Avelino da Silva, da Juventude Socialista Brasileira, veio prestigiar também, não é? E cumprimentar, a gente tem que cumprimentar lideranças importantes, o Zé Boni, Rodrigo Reis, presente aqui também, Marcelo Molê, está cumprimentando, cumprimentando as assessoras parlamentares. Deputado Romanelli, era isso. Muito obrigado. Eu vi também o prefeito Carlinhos Tamura, aqui de Uraí, e é um privilégio poder tê-los aqui. Eu gostaria de poder, ser muito objetivo, como eu disse, e nós poderíamos ouvir agora o advogado Clóvis Costa, que é o diretor jurídico do IBT e que fará a fundamentação legal e constitucional em relação à possibilidade da criação desse projeto de lei, de como ele pode ser articulado, e, obviamente, com todas as variáveis possíveis, aqui é um debate, justamente, é abrir essa discussão. Com a palavra, o doutor Clóvis Costa. Bom dia a todas e a todos. É uma grande satisfação poder chegar aqui, nesse momento, depois de uma luta que se iniciou, Romanelli, lá em 2015, com a articulação do nosso sempre deputado Assir Mesadre, do Silvio Maciel, que é o vice-presidente do Instituto Brasil Transportes, do Chico do Beraba, nosso vereador aqui de Curitiba, ex-vereador, que também foi um dos idealizadores desse instituto, Arroz e Dranca, o Ney Camargo, que está sentado aqui, enfim, um time que, desde 2015, vem trabalhando forte, reunindo especialistas, discutindo e debatendo com diversos segmentos da sociedade, para poder chegar hoje aqui com uma proposta que se abre à discussão da sociedade brasileira para a gente fazer, como disse o nosso querido deputado Romanelli, uma disruptura do sistema, que é realmente o que precisa ocorrer, já que o nosso modelo atual está absolutamente esgotado. Chico, como bem sabe, participou da CPI aqui de Curitiba, do transporte coletivo, e a gente pôde notar ali que realmente muita coisa precisa ser feita. Agradeço ainda, claro, a presença de todos aqui, em nome do deputado Romanelli, cumprimento os demais deputados, em nome do Leonardo Costa, da União Paranaense, dos estudantes secundaristas, dos demais estudantes, em nome do Nilson Pereira, cumprimento a todas as lideranças da sociedade civil e comunitárias aqui presentes, enfim, não será sem o envolvimento de todos os segmentos da sociedade que nós vamos conseguir avançar nesse debate, portanto, a presença de todos aqui é gratificante, e mais do que isso, ela é fundamental para que a gente possa levar a cabo essa ideia, que pode parecer um sonho, mas, como bem disse o nosso querido Assir Mesadri, e ratificou o nosso deputado Romanelli, ela é perfeitamente possível, viável, e já existe em diversos países do mundo. Bom, eu gostaria de começar mencionando algo que, provavelmente, a maioria dos presentes já tem conhecimento, que é a colocação do direito ao transporte como um direito social fundamental na nossa Constituição Federal no ano de 2015. Como todos lembram, foi justamente naquele período em que nós tivemos aqueles embates no Brasil, a partir de 2013, sobre a discussão das tarifas em São Paulo, que acabou essa discussão tomando conta do Brasil, e esse projeto da, então, deputada Luísa Herondina, do PSB, naquele momento, começou a ser rediscutido, um projeto de 2013, e, a partir de 2015, então, especificamente no dia 15 de setembro, houve a aprovação da Emenda Constitucional nº 90, e o direito ao transporte, então, ele passou a integrar o rol dos direitos humanos, sociais, fundamentais, previstos na nossa Constituição, ao lado do trabalho, da moradia, da alimentação, da saúde, da educação, da assistência aos desamparados. E o que significa essa inclusão constitucional do direito à moradia? Como a própria deputada, à época, proponente do projeto, falou, ela disse o seguinte, olha, essa proposta, ela significa, por exemplo, abertura para a proposição de outras leis para destinação de recursos ao setor de transportes, como ocorre já em outras áreas. Como nós sabemos, saúde, educação, por exemplo, tem recursos vinculados orçamentariamente, quer dizer, há uma destinação mínima de recursos, que devem ser destinados a essas áreas. E por que devem ser destinados a essas áreas? Porque a Constituição estabelece justamente que se tratam de direitos fundamentais. Então, hoje, o patamar que o direito ao transporte se encontra no ordenamento jurídico brasileiro, na nossa Constituição, na lei maior, é o de um direito básico a que todos os brasileiros devem ter acesso. isso, na verdade, segue uma tendência mundial nesse sentido, que não consegue ver, por exemplo, o direito à educação assegurado sem que os estudantes tenham, evidentemente, o direito ao transporte que faz com que possam se locomover e chegar até a escola. Então, nesse sentido, há a pertinência jurídica, digamos assim, dessa proposta, dessa discussão, do projeto de lei de iniciativa popular tarifa zero. Mas, por quê? Quer dizer, qual é a razão, a intenção, a justificativa social do projeto tarifa zero? Quer dizer, há um dispositivo constitucional que nos permite avançar nessa área, mas nós precisamos compreender, até para argumentarmos com os diversos setores da sociedade envolvidos, qual é a justificativa social para esse projeto, deputado Goura. A gente sabe que não precisa ser especialista no assunto, que o transporte público é uma das principais soluções para a questão ambiental, para a questão da poluição das cidades, para a questão do trânsito, propriamente dito, da mobilidade, e, além do que, também para a questão da saúde pública. Quando uma pessoa escolhe usar o carro, deputado Soldado Fruitt, ela contribui 45 vezes mais com a emissão de dióxido de carbono na atmosfera e 30 vezes mais com a emissão de monóxido de carbono. Então, o transporte público coletivo, ele tem esse efeito indiscutível sobre a questão ambiental. Isso gera uma economia futura aos cofres públicos, que é bastante significativa, tanto na questão da saúde pública, como na questão da trafegabilidade nas cidades. Quando os caminhoneiros, o Mesadre mencionava, em uma outra ocasião, uma greve de caminhoneiros, quando os caminhoneiros fizeram, ano passado, aquela greve que ficou famosa em São Paulo, as pessoas, e depois se espalhou pelo Brasileiro, as pessoas tiveram que optar, devido à falta de combustível, por outras alternativas de transporte. E o que se verificou, foi feita uma pesquisa em São Paulo, qualitativa, houve uma queda de 50% na poluição do ar no período da crise de abastecimento de combustíveis no município de São Paulo. Em poucos dias que as pessoas optaram por uma alternativa ao transporte individual, aos carros, a taxa de poluição no município, ela caiu drasticamente. E quem tem a oportunidade, vai a São Paulo, quem conhece São Paulo, sabe como a gente sente aquela atmosfera pesada no município de São Paulo por conta da poluição. outra questão importante, o Chico conhece bem desse assunto, o vereador trabalhou na CPI do transporte aqui, um ônibus ocupa 17 vezes menos espaço em uma via para transportar o mesmo número de pessoas que 40 carros transportariam. Então, é um dado fácil de ser visualizado e que mostra, quer dizer, que um único veículo pode transportar 80 pessoas de modo sustentável, ao invés de gerar a poluição que cerca de 40 veículos geram aí para transportar esse mesmo número. Em 2015, carros e motos foram responsáveis por 78% das emissões de gás de efeito estufa associadas ao transporte de passageiros. Desse total, 71% automóveis e apenas 16% os ônibus urbanos. Como eu mencionei há pouco, quer dizer, além dessa questão ambiental, da questão do tráfego propriamente dito, Leonardo, a questão dos mortos e feridos no trânsito. São impactos imediatos, impactos visíveis que ocorrem todos os dias, afetam as famílias, tanto há um impacto emocional que é imensurável e elevam os gastos do sistema público de saúde, quer dizer, há uma perda produtiva para o país, enfim. A ampliação da participação do transporte público coletivo nos sistemas de mobilidade, ela gera de modo muito objetivo, de modo muito claro, três impactos consideráveis, que são os impactos na área ambiental, na área da saúde pública, e na área da própria mobilidade. O interessante, deputado Romanelli, é que, mesmo com todos esses benefícios que o transporte público representa para o país e são de fácil aferição, nós notamos que, só em Curitiba, por exemplo, nos últimos quatro anos, os usuários do transporte de ônibus aqui diminuíram 18%, Rodrigo, um número considerável. Nos últimos 20 anos no Brasil, deputado Ariusson, nós tivemos uma diminuição de 35,6% de usuários do transporte coletivo no nosso país. Somente de 2012 a 2017, segundo dados da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano, a NTU, 17% dos usuários deixaram de usar ônibus. Então, em que pese todos os benefícios que o transporte público representa, e como eu falei há pouco, não é difícil, não é preciso ser um especialista para compreender essa questão, a gente vem assistindo nos últimos anos uma queda no número de usuários, sem sombra de dúvida, pelo surgimento de novas tecnologias, de novos modais, mas, sobretudo, como bem acentuou o deputado Romanelli, pelo elevado custo da tarifa para o usuário final. Em relação a essas novas tecnologias, só para a gente mensurar um pouco, 49% dos usuários atuais do Uber, eles costumavam usar ônibus, e com o surgimento dessa nova tecnologia, abandonaram. Não é fácil a gente compreender, outro dia eu estava aqui na Assembleia e tinha um compromisso com outras três pessoas no Batel, perto lá da Praça do Batel. Ah, vamos pegar um ônibus, então? Bom, 4,50 vezes 4, nós gastaríamos R$ 18,00 para ir de ônibus aqui da Assembleia até a Praça do Batel. Nós gastamos com o Uber R$ 11,00. Então, também, infelizmente, é muito perceptível a consequência imediata que a utilização desses transportes praticamente individuais, eles trouxeram ao nosso sistema. Ainda de acordo com a NTUNIA, com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, há uma redução a cada dia de 420 mil usuários de transporte urbano na modalidade de ônibus no Brasil. No último mês de abril, foram transportadas 280,1 milhões de pessoas contra 293 milhões no mesmo período de 2008. Enfim, nós vamos precisar estabelecer novas estratégias, expandir o sistema e eliminar barreiras de acessibilidade física e econômica para que a gente possa avançar e retomar esse importante modal que é a utilização, sobretudo, no ônibus. E por que a gente insiste tanto no ônibus? Porque o ônibus, ao contrário de outros meios de transporte, ele é facilmente implantado em diversas cidades, independentemente do porte dessa cidade, seja uma cidade pequena, seja uma cidade média ou uma grande cidade, o ônibus hoje ou ainda é o grande transportador de pessoas nos centros urbanos. Como já foi mencionado, diversas cidades hoje no mundo, diversos países, eles vêm discutindo essa questão. Na França, nós já temos mais de 30 cidades que já têm o transporte gratuito como uma realidade. Na Europa toda, há projetos de piloto, na Inglaterra, especificamente em Londres, Paris, como um grande centro, também hoje há uma defesa firme da prefeita de Paris, no sentido de avançar nessa discussão, têm sido feitos vários estudos para viabilizar também essa possibilidade em Paris. Eu falei 33, na França já são 38. Enfim, e algumas cidades com mais de 100 mil habitantes, como Dunkerque, enfim, na Bélgica também há experiências, Alemanha, Finlândia, Islândia, Polônia, Romênia. No Brasil, como foi mencionado, hoje nós já temos mais de 13 cidades. A Rosa me lembrava que ontem mais uma cidade acabou aderindo ao transporte público gratuito e é o nosso desafio. Nós sabemos que o mesmo desafio que esses países vêm enfrentando nessa discussão é o desafio que nós temos. Quer dizer, como é que nós vamos viabilizar recursos para avançarmos e chegarmos a essa situação de tarifa absolutamente zero para todos os usuários. Não é uma tarifa fácil. Nós mesmos do Instituto, todos os componentes, o Silvio, a Cira, a Rose, o Chico, a gente vem discutindo isso há muito tempo. Fizemos uma vasta pesquisa e encontramos diversas possibilidades que representam a não, ou o não aumento de qualquer tipo de imposto para que a gente possa levar a cabo esse desafio. por isso, a ideia do projeto, Chico, é que a gente possa melhorar a qualidade do serviço, possa aumentar o número de usuários sem que haja aumento de impostos ou sem que haja mais um peso para o contribuinte em nosso país. Então, esse projeto de iniciativa popular, ele não prevê qualquer tipo de aumento para a efetivação desse fundo. Nós pegamos diversas leis que já contemplam de um modo ou de outro alguma destinação de recursos públicos para o transporte coletivo urbano, mas que não vêm sendo utilizadas para esse fim. Então, nós temos na nossa cartilha, que está à disposição de todos, em detalhes quais são essas leis, quais são esses instrumentos normativos, decretos, portarias, que, de algum modo, destinam recursos ao transporte público nas cidades, mas que, por uma razão ou outra, não vêm sendo utilizados para essa finalidade. Um dos exemplos que nós citamos de modo bastante claro e específico é o que o deputado Romanelli já mencionou, a questão do SID. O SID, que é uma contribuição, o SID combustíveis, que é uma contribuição incidente sobre óleo diesel, gasolina, álcool, enfim, diversos tipos de combustíveis, ele tem uma receita bastante elevada. A lei que criou essa contribuição determina que os recursos do SID devem ser destinados, em sua maioria, para contemplar a criação, a melhoria de sistemas de mobilidade urbana e, atualmente, esses recursos não têm sido utilizados para essa finalidade. hoje, uma parte do SID fica com a União, outra parte do SID vem para os estados e outra para os municípios. O que nós estamos defendendo? Que esses recursos arrecadados com o SID constituam, ao lado de outros recursos já previstos em lei, esse fundo que será destinado a viabilizar projetos dos municípios brasileiros para a mobilidade urbana. constituído esse fundo com esses recursos que não vão aumentar a cobrança de impostos, as prefeituras apresentarão seus projetos de mobilidade para esse fundo, que terá um conselho gestor e, a partir daí, então, verificando as condições de adequação às diretrizes do fundo e do seu conselho gestor, haverá a destinação de recursos para contemplar esse projeto. Evidentemente que nós sabemos que o caminho é longo, não será da noite para o dia, em que pese os recursos hoje estejam contemplados, por exemplo, no Plano Nacional de Viação, na Política Nacional de Mobilidade Urbana, o próprio Estatuto das Cidades menciona, nós sabemos que ainda não há essa vinculação obrigatória, o que deve começar a ser debatido e está no seu tempo histórico pelo fato do direito ao transporte ter sido incluído na Constituição no artigo 6º. Tal como hoje, ou há muitos anos, nós já temos destinação de parcelas obrigatórias à saúde e educação, me parece que o caminho, em algum momento, por força do que diz a Constituição, será também, haverá a necessidade de estabelecermos uma fatia do orçamento público e aqui nós estamos dando o primeiro passo para projetos que contemplem a mobilidade urbana. Além das leis, das normas que já estabelecem algum tipo de recurso que hoje não está sendo destinado ao transporte, mas que deveria ser, nós temos outras iniciativas e a nossa lei abre essa possibilidade. Quer dizer, há diversas formas de você gerar, deputado Goura, outras formas, outros mecanismos para financiar o transporte. desde o que foi apurado, por exemplo, aqui na CPI do transporte de Curitiba, como, por exemplo, a venda de espaço publicitário nos ônibus, na Comissão da Mente, que é uma realidade que existe em mundo afora, mas que muitos municípios entendem que isso causa uma poluição visual que não seria adequada, mas é uma fonte de recurso. Há taxas de administração cobradas para se fiscalizar o sistema. A questão do vale-transporte hoje é muito importante. Hoje, o vale-transporte, vocês sabem, em muitos casos, ele é entregue para trabalhadores da iniciativa privada e do setor público, não através de um cartão de transporte ou algum outro tipo de vale, uma passagem. Ele é entregue em dinheiro. Então, é depositado juntamente com o salário ou com o vencimento do trabalhador da iniciativa privada ou do servidor público um determinado valor para que ele utilize no transporte público. Muitas vezes, esse recurso acaba não indo para o sistema do transporte público. Então, uma das alternativas que o deputado Romanelli tem discutido com os companheiros do Instituto é de que, por exemplo, o vale-transporte não seja mais destinado dessa maneira, que os servidores públicos, só em Curitiba, por exemplo, nós temos 10 mil servidores municipais, servidores estaduais que trabalham só em Curitiba, por exemplo, são aproximadamente 10 mil. Quer dizer, que esses servidores recebam o seu cartão para poder pegar o seu meio de transporte e o seu ônibus. Mas que o recurso, propriamente dito, ele também possa fazer parte de um fundo. Então, são diversas as discussões que hoje nós temos Brasil afora e mundo afora que visam viabilizar os mecanismos de gerir esse sistema. Importante ainda a gente ressaltar, o deputado Mesard, presidente do nosso Instituto, colocou muito bem isso, que não há aqui qualquer problema, e nós temos representantes aqui da iniciativa privada, qualquer problema com as concessionárias de serviços públicos de transporte de passageiros. As concessionárias vão continuar prestando esse transporte, ou as empresas, alguém vai prestar esse transporte. Não se trata, como muitos têm me perguntado, de estatizar o sistema de transporte público do governo, seja ele municipal, estadual, ou federal, contar esses ônibus. Isso até pode ser cabível e interessante para algumas situações. Cada caso é um caso, cada município tem a sua própria realidade. Mas, sem dúvida alguma, as empresas operadoras do sistema, elas são fundamentais nesse processo. Nós já tivemos, através do presidente do nosso Instituto, diversas conversas com representantes das empresas aqui de Curitiba, e todas elas vêm com bons olhos essa nova forma de financiamento, porque a arrecadação está em queda. A gente está virando, nós estamos em uma situação em que o sistema todo, ele está entrando em colapso. Cada dia menos, nós temos, cada dia mais, nós temos menos usuários nos serviços públicos. Portanto, todo o sistema está comprometido, inclusive a lucratividade das empresas que prestam esse tipo de serviço. Portanto, é uma luta que não passa apenas pelas organizações comunitárias, pelas entidades da sociedade civil, mas também pelo próprio conjunto de operadores de empresas que operam o sistema. E, como eu disse, repito, insisto, nós temos, e isso está apresentado de modo claro no nosso projeto, na cartilha que nós estamos distribuindo, a origem dos recursos para constituir esse fundo. Não queremos aumento de impostos, queremos que haja a destinação dos impostos que já existem, cujas leis já prevêem que deveriam ser destinados ao transporte público, mas hoje, infelizmente, não estão sendo utilizadas para essa prioridade. E essa prioridade passou a existir, insisto, a partir do momento que o transporte ganhou essa conotação de direito social fundamental inscrito na nossa Constituição Federal. O momento, portanto, já encerrando a minha fala, é de nós, agora, levarmos essas ideias para outros estados. Aqui já temos hoje a presença de representantes de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Temos que ampliar a divulgação desse projeto e dar início à coleta de assinaturas, porque se trata de um projeto de lei de iniciativa popular. Nós necessitamos de mais de 1 milhão e 700 mil assinaturas para que esse projeto possa chegar ao Congresso Nacional e, assim, possa ser dado início a essa discussão do Congresso Nacional. Então, nós gostaríamos de convidar a todos que estão aqui presentes para que possam assinar esse projeto. Hoje, tudo isso está muito mais fácil. Nós apresentamos na nossa cartilha como é que você faz a assinatura desse projeto. Há um aplicativo que está sendo demonstrado aqui fora em computadores que foram instalados para tanto, que se chama Mudamos. É um aplicativo que foi criado justamente para facilitar a coleta de projetos de iniciativa popular. Então, não há mais a necessidade por conta desse aplicativo de nós coletarmos as assinaturas de modo manual como até alguns anos atrás isso era feito. Quer dizer, gerava uma quantidade enorme de papel, tinha que se levar tudo isso à Brasília, a ver conferência das assinaturas, etc. Hoje, não há mais essa necessidade. Então, através desse aplicativo mudamos, todos nós que estamos aqui podemos ir até lá mediante a indicação do nosso título de eleitor, do nosso nome completo, do nosso número do CPF, podemos aderir a esse projeto e assim facilitar a chegada desse projeto à Brasília o quanto antes. Como disse o nosso presidente Assir Mezade e o deputado Romanelli que me antecederam aqui, é um momento de discussão. trata-se de um projeto que ainda está em aberto, merece sugestões com toda certeza, merece ajustes e é isso que nós esperamos, que a partir desse momento nós possamos ainda avançar mais. Certamente, todos aqui, através das suas experiências no dia a dia, no seu contato, nos seus contatos com as pessoas e os segmentos onde atuam, onde trabalham, têm experiências para dividir conosco que vão somar e vão apontar certamente novas formas de financiar o transporte público no nosso país, que é, sem dúvida, o único caminho para a gente ter uma melhoria significativa da nossa condição de meio ambiente, de mobilidade, de saúde, enfim, é um projeto que engloba uma gama de situações que merecem toda a nossa atenção. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Instituto, mais uma vez, me coloco à disposição de qualquer dúvida e, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Deputado Romanelli, se V. Exª nos permite, com a sua licença e permissão, e reforçando o que o Dr. Clóvis comentou, senhoras e senhores, o último quesito, Dr. Clóvis, nós estamos com os computadores aqui, com os equipamentos e o principal, com a equipe aqui que assessora o nosso deputado Romanelli, também o IBT, a gente pode coletar, estamos coletando as assinaturas aqui também, viu, Chico do Beraba? Então, nós temos aqui os equipamentos na sequência, as senhoras e senhores podem ali se informar e também a querida Rosa aqui, que se empenhou tanto, assim como a doutora Ieri, Adriana e todo o pessoal, estamos distribuindo as apostilas aqui, a gente pode dizer, não é nenhum livreiro, tem uma apostila mesmo, para que os amigos possam melhor se orientar. deputado Romanelli, nós temos aqui algumas menções a fazer, se vossa silência nos permite, rapidamente, agradecer e cumprimentar aqui também o prefeito Acácio de Açaí, nosso amigo presente também, o Evandro Lima, doutora Rosa, de Querença do Norte, também acompanhá-la, está conosco também, de Santa Amélia, Luiz Henrique, André Vilalva, vereadores também, olha, a presença aqui do Boqueirão, deputado Goura, conhecido nosso, do movimento pró-alto Boqueirão e região da Mopar, acreditando na força da comunidade, o Altevir Gama, Altevir, que bom que você pôde vir até aqui, muito obrigado pela presença, cumprimentar a diretora junto do nosso DPEM, o doutor Torsten Ferraz, cumprimentar também, rapidamente aqui, o Alisson Tiago Dias Paulino, vereador de Arapuã, e a presidenta da Câmara, e o primeiro secretário, cumprimentar o Sérgio Cavani, de Campina Grande do Sul, o Celso Miguel Turoc, de Candói, também do Candói, temos aqui o Nilson José Rodrigues, o Leone das Matos de Deus, e também o JK, também cumprimentando aqui, rapidamente, o Alcendino Ferreira Barbosa, presidente da Câmara de Guaraqueçaba, obrigado pela presença, Jair de Oliveira Pereira, vice-presidente de Tunas do Paraná, o Maicon Rodrigo Rodrigues de Souza, vereador de Uniflor, o Luiz Alberto, o Betão, primeiro secretário da Câmara de Venceslau Braz, e também conosco aqui, o Bajo de Colombo, vereador de Colombo, presente também, era isso, o deputado Romanelli. Muito bem, eu agradeço aí ao Walter, sempre atuante no nosso cerimonial, e ao mesmo tempo, agradeço ao doutor Clóvis Costa, que é advogado, mestre em Direito, pela apresentação que fez, obviamente, ele traçou um panorama das possibilidades, que a questão fundamental é criar um Fundo Nacional de Transporte Urbano, essa que é a ideia central desse projeto, obviamente, o contexto todo, cada um vai fazendo sugestões. Mas eu, sem mais delongas, eu gostaria de abrir a palavra para os inscritos, nós já temos aqui o deputado Gura inscrito, e daí as pessoas vão me pedindo, o deputado Arius também já está inscrito, vão me passando aqui, Chico, e eu pediria apenas que os oradores pudessem ser sintéticos nas suas falas, para que a gente pudesse, de fato, ouvir a todos aqui. Então, nós já temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis inscritos aqui, sete inscritos. vamos tentar ficar nos dois, três minutos no máximo, dois minutos tentando uma fala objetiva de todos. Muito obrigado. Obrigado, presidente Romanelli, saudando em vosso nome todos os já nominados. Presidente, deputado Mesadre, prazer estar aqui com o senhor. Quero parabenizar, Clóvis, acho que a iniciativa do IBT, e só algumas colocações para reforçar o debate. O senhor falou da lei de mobilidade urbana, a lei 12.587, que é uma lei importantíssima para esse debate, para subsidiar essas ações, porque, justamente, na lei de mobilidade urbana, a gente tem explícito ali o que os gestores têm que aplicar no planejamento e na execução das obras e no desenho urbano, que é a prioridade do coletivo sobre o individual, do não motorizado sobre o motorizado. Isso está na lei. A lei, igualmente, fala da possibilidade de a gente subsidiar o transporte coletivo, ou seja, o subsídio ao transporte coletivo já está previsto em lei, a gente tem essa segurança legislativa, jurídica, para que esse projeto seja, de fato, implantado. Então, quero saudar a iniciativa, me somar aqui ao deputado Romanelli, aos outros deputados, vereadores e prefeitos, que estão presentes e foram mencionados, para a gente ter uma força política para esse avanço. O Leonardo está aqui representando os estudantes e acho que, essencialmente, você falou um ponto que é o direito social ao transporte. A gente tem que valorizar o transporte coletivo, a gente tem que priorizar o transporte coletivo e não criminalizar, por exemplo, e aqui faço uma crítica, às vezes a gente vê estudantes ou jovens que furam a catraca porque não tem R$ 4,50 para ir e R$ 4,50 para voltar e eles são criminalizados por isso, quando a gente deveria pensar que justamente são esses jovens, são os desempregados que podem se beneficiar de um transporte para acessar a cidade, para fazer a economia girar, para fazer com que a cidade seja cada vez mais viva. Por fim, quero dizer, também, deputado Romanelli, que nós estamos, em breve, nas próximas semanas, apresentando um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa para, de alguma forma, regulamentar o subsídio que o governo do Estado tem feito no transporte coletivo aqui dos municípios, mas esse subsídio tem sido feito apenas ao município de Curitiba e nós entendemos que há uma regulamentação para que esse subsídio seja concedido aos municípios, às regiões metropolitanas do Paraná, de acordo com critérios técnicos e não de acordo com conveniências políticas, porque o que a gente assistiu e assiste, infelizmente, é que o subsídio tem sido feito de acordo com conveniências políticas entre o governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba. Então, nós queremos que o subsídio seja concedido, ele está previsto em lei, ele é importante, ele favorece o acesso ao transporte coletivo, mas que ele seja uma política de Estado, não seja uma política de gestão, que ele seja uma coisa permanente, com transparência, com o Conselho Municipal de Transporte acompanhando. Então, eu queria deixar registrado e pedir o apoio, o deputado Romanelli, de vossa excelência, a esse projeto, o deputado Arilson também, para que a gente possa ter esse debate, o subsídio vir para todas as regiões metropolitanas e cidades com uma população importante de Curitiba. Então, agradeço e contem com o nosso apoio nesse ano. Muito obrigado, deputado Gora. Nós é que agradecemos sua fala e sua presença. Deputado Arilson Kiorato. Tem que liberar aí? Tem que liberar, saiu. Bom dia a todas, a todos. Quero parabenizar, Romanelli, deputado, pela audiência, junto com o Mesadre, doutor Clóvis, a todos os pessoal aí do IBT, do debate importante que é e no momento que a gente vive. A gente está fazendo um debate aqui para poder integrar as pessoas ao transporte público, baratear e parte da sociedade faz um debate contrário para privatizar e aumentar tarifas. Então, é um momento muito rico isso para a sociedade. Eu conheço o exemplo da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, que tem 150 mil habitantes. O projeto foi feito por um companheiro de partido meu, o prefeito Quaquá, e hoje é tocado pelo prefeito Fabiano. E vi como a inclusão é possível de perto, como as pessoas usam o transporte para além do econômico. para além do ir trabalhar, para visitar as pessoas, para acessar os serviços de saúde, para ir para a escola, uma integração total. E a economia que isso aconteceu. O despejo de recursos quando era só privado era maior do que tem hoje com a participação do subsídio público. Então, é importante colocar isso, que essa audiência vai para além do econômico, vai para reintegrar as pessoas excluídas, vai para atingir o princípio da universalidade, vai para a questão da sustentabilidade do processo, vai para menos poluição, que é menos carros rodando na cidade, que as pessoas tendem a usar mais o transporte caritivo, vai para mais qualidade de vida, e por fim, a gente vai ter uma qualidade urbana criativa, que é o princípio da gestão urbana, a gente desafogar as vias e as pessoas terem mais acesso. Então, eu quero parabenizar de verdade, dizer para vocês que a gente, na sua fara, Clóvis, muito oportuna, você coloca que isso aqui é um sonho. Eu acho que talvez foi um sonho, está se tornando um grande momento e com certeza vai se tornar realidade, dependendo muito da mobilização popular existente. Existe um livro do indiano chamado Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1998, escrito junto com um economista argentino chamado Bernardo Kiklisberg, que chama As Pessoas em Primeiro Lugar. No terceiro capítulo desse livro, Romanelli, ele fala qual que é o propósito da democracia. O propósito da democracia são as pessoas, não são os números, não são políticas para alguns, são políticas universais como essa para todos. Conta com meu apoio, parabéns a vocês, um projeto que já devia ter saído do papel há muito tempo. Estamos juntos na empreitada. Muito obrigado e fique liberado que eu sei que você tem dentro da Comissão de Finanças hoje, então, fique à vontade. Querido ex-vereador Chico Duberaba. Agora estou cronometrando aqui. Senhor presidente, Luiz Carlos Romanelli, quero parabenizá-lo por ter enganjado nesse projeto também já. Há algum tempo o senhor já faz parte desse grupo, ao qual eu também tive o privilégio de ser convidado alguns anos atrás, até como vereador, através do Assis Mesadre, a Rose, o qual, naquele momento, fazia parte da CPI do transporte coletivo da cidade de Curitiba. E pude perceber muitas coisas que aconteceram dentro dessa CPI, para mim foi uma experiência muito grande, não tinha conhecimento, só de ouvido, e no meio de três integrantes dos vereadores, o único voto contra o relatório final foi o meu. E daí, na sequência, já trabalhando junto com a Rose e com a CIR, o Silvinho, que era o meu chefe de gabinete também, envolvido junto, sabendo do trabalho árduo já, de algum tempo, junto do Assis e dos demais, nós procuramos fazer parte em qual a gente conseguiu fazer que a Câmara Municipal de Curitiba aprovasse, já o primeiro da iniciativa popular, do projeto de lei, no qual o projeto de lei 13.837, aprovado para a Câmara Municipal de Curitiba, e, em seguida, foi feita uma alteração no projeto 14.638 na esfera municipal. E hoje, já vejo aprovado na esfera estadual, através da sua proposição, deputado. E é claro que, partindo daqui, nós vamos trabalhar na questão nacional. E é onde fica aí o convite a todos os senhores, aos vereadores, às pessoas ligadas às várias entidades, para que possamos juntos somar. Esse projeto já é realidade, como diz muito bem o doutor Clóvis aqui, bem explanado com suas palavras, dizendo que é possível, e ele também diz da onde tirar esses recursos para que isso possa ocorrer. Já existem outros países, outras cidades brasileiras, então, é só a gente procurar acreditar e colocar em prática. Quero aqui também agradecer ao doutor Cláudio, que foi meu professor de Direito Romano e também faz parte do Tribunal de Contas, junto naquela ocasião, também ajudou na CPI do Transporte Coletivo, doutor. Então, eu quero mais uma vez se parabenizar a todos, aos deputados, ao meu amigo Juarez, ao Nilson, que também estava junto com as entidades, correndo junto com a gente, dizer que, olha, o projeto é viável, ele não é um sonho, e o país, o mundo, está acontecendo essa transformação. E essa transformação, senhoras e senhores, estão nas nossas mãos. Então, cabe a nós arregaçarmos as mangas e trabalharmos juntos e nós seremos vencedores. Já somos. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Agradeço. Sem mais delongas, passo a palavra ao doutor Fukushima, que representa aqui a OAB do Paraná. Obrigado, deputado Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário dessa casa. Em nome de quem, cumprimento as demais pessoas presentes. Eu ouvi atentamente as suas palavras, a do deputado Assime Zadri e do doutor Clóvis. Li a cartilha também antes do início dessa reunião e realmente fiquei muito impressionado do doutor Clóvis. Isso me lembrou uma questão que normalmente meus antepassados nipônicos fazem, que é sempre trabalhar muito mais pela coletividade do que pela individualidade. Eu vejo sim que pode ser esse projeto de lei havendo sucesso no encaminhamento que pode gerar um grande círculo virtuoso, saindo hoje do círculo vicioso que nós vivemos no transporte coletivo. Eu sou advogado de empresas de transporte coletivo e realmente além do faturamento estar diminuindo todo ano, o número de passageiros diminui e nós vemos cada vez mais congestionamentos, não só em vias, até mesmo nas rodovias. O que demanda, inclusive, uma questão que não foi colocada pelo doutor Clóvis, é a questão do asfalto. Toda hora, a prefeitura, governos, têm que estar arrumando os asfalto, gastando milhões e milhões. Nós, da OAB, queremos levar esse debate também para a nossa entidade. Nós estamos aqui representando o presidente Cássio Teles, que nos deu essa missão para trazer a nossa entidade para ouvir e iniciar uma discussão. Nós temos uma comissão de transportes lá na OAB, nós temos a comissão de direito constitucional e projetos de lei de iniciativa popular, a OAB já teve o sucesso de encaminhar esta casa, era um projeto estadual, da lei da transparência. Então, com certeza, doutor Clóvis, conte conosco, acho que em nome já do presidente da OAB, nós disponibilizamos a ordem dos advogados do Brasil Sessão do Paraná para continuar esse debate, porque um projeto de lei de iniciativa popular só tem êxito quando se existe e se estabelece uma corrente do bem. E eu acho que eu entendo que se for necessário, a advocacia for viável, a advocacia estará unida. Finalmente, eu não quero extrapolar, doutor Romanelli, mas eu vou lembrar uma corrente do bem que ocorreu na Assembleia, que é da autoria do deputado Luiz Cláudio Romanelli, que é a questão da defensoria da advocacia adativa, deputado. A advocacia sempre teve uma dificuldade, o judiciário sempre teve uma dificuldade. as pessoas humildes tinham dificuldade de contratar advogados. A defensoria assoberbada não tinha recursos, não tinha pessoas, não tinha... E o nosso líder, deputado Romanelli, encaminhou esse projeto de lei da advocacia adativa, que hoje vem atingindo milhares, centenas de milhares de cidadãos aqui no Paraná, com atendimento de qualidade da advocacia, que nós entendemos que é uma forma que o poder público mostrou, através de um projeto de lei, de melhorar a sociedade como um todo. Então, gostaria de lembrar isso e parabenizá-lo, deputado, e parabenizá-lo por essa iniciativa e esperamos que tenha um êxito ao final, doutor Cláudio. Parabéns. Muito obrigado pelas palavras. Como ele estava fazendo uma fala elogiosa, me permite dizer assim, eu deixei ele falar um pouco mais. Mas eu agradeço a generosidade das palavras do doutor Fukushima, que, de fato, a parceria com a Ordem Advogada do Brasil da Sessão Paraná, ela tem sido muito intensa, inclusive criamos agora uma frente parlamentar em defesa da advocacia. esse projeto, de fato, foi muito importante, que ele regulamentou a advocacia adativa do ponto de vista da relação do Estado, e hoje ela é uma realidade, inclusive, para atender todos, em todas as comarcas, ou seja, é um trabalho muito bem articulado, junto com a PGE, e, ao mesmo tempo, a gente sabe que essas mudanças, elas são paradigmas. Ninguém acreditava que era possível fazê-lo, e fizemos, e foi em parceria. Como foi também, eu tive o privilégio de ter sido o relator da Lei da Transparência, que foi proposta pela Ordem dos Advogados, na esteira dos famosos diários secretos aqui da Assembleia Legislativa. Só relembrando que tem coisas boas que no Parlamento a gente consegue fazer. Eu quero passar a palavra ao doutor, nosso ex-prefeito, Ibacão, grande líder municipalista, Juarez Renche, para poder falar, em nome dos municípios, da própria Confederação Nacional dos Municípios, da qual ele integra a direção nacional. Agradecendo a sua presença. Quero, primeiramente, agradecer a Deus aqui com vocês, saudar o Romanelli, em nome dele, todas as pessoas já aqui nominadas, em nome dos vereadores, o Júlio e o Chico, que estão aqui presentes, em nome dos prefeitos e prefeitas, prefeita Rose, cada um, cada uma de vocês. Nós estávamos em Brasília, semana, de uma maneira, na importância, na importante votação da Previdência, e nós nos deslocamos de lá hoje para estar presente aqui contigo, em nome do presidente Harold, de dizer que a CNM, para quem não conhece a Confederação Nacional dos Municípios, é a única entidade no mundo de governos locais que tem a estrutura que nós disponibilizamos hoje. Sede própria, disponibilizamos hoje mais de 100 milhões de reais em caixa para não depender de nenhum governo, das ações que nós temos, e temos mais de 250 colaboradores altamente desqualificados para que a gente possa acessar municípios em defesa dos nossos interesses dentro da Câmara Federal e do Senado. Tanto é ontem, não sei quem acompanhou toda na CCJ ontem e também na Previdência, a Confederação Nacional dos Municípios, o deputado Romanelli, foi citado ontem 26 vezes em defesa dos municípios e dos estados. ontem, só no período de ontem, em busca daquilo que faz a diferença. E o que nós vamos trazer hoje em nome do presidente Arouz e também de toda a nossa diretoria? Bom, a questão da... Aqui quero cumprimentar também o Instituto de Transporte Brasileiro, através da Arouz e de toda a equipe, por esse brilhante trabalho que vocês têm feito. aí a gente admira muito vocês lá. E nós queremos colocar a Confederação Nacional dos Municípios à disposição de vocês, principalmente, Romanelli, naquilo que a gente faz bem e bem feito e que sabemos fazer, é trabalhar na questão da tramitação dos projetos de lei no Congresso. A gente tem vários isso, várias ações. E queria colocar aqui a questão da... Nós temos hoje 5.197 municípios desfiliados, 5.570, para vocês terem uma ideia. A gente lá. No Paraná, dos 399, só tem 11 que ainda não estão afiliados. E o que a gente queria colocar para vocês? Nós somos favoráveis, sim, ao transporte, à tarifa zero, ao transporte. A CNM defende isso, mesmo sendo entidade dos municípios. Aquilo colocou bem o doutor, o representante da OAB aqui, os que nos auxiliaram, da importância que tem de se trazer a qualidade de vida para as pessoas. Mas o mais importante, o que eu vim fazer hoje aqui? Tem que estar tramitando, vai tramitar agora no Congresso, que é importantíssimo, Romanelli. Até a gente aprovou em diretoria, a gente vai ver com a tua assessoria, a gente quer levar você em uma reunião de diretoria da CNM em Brasília, para você pontual, porque é a única que a gente vê levantar a voz com força, com coragem na questão do abuso da cobrança do pedágio. É dos poucos, inclusive a nível do Brasil. Tanto é que de todos os estados que hoje tem, nós aprovamos o Romanelli. Não é porque eu sou do Paraná, não é por isso. É pelo trabalho que o Romanelli vem demonstrando e a gente acompanha muito isso. Então, a gente não está aqui para agradá-lo, para puxar o saco, nada. É pela competência, pela ousadia que ele tem. Então, o que a gente queria colocar aqui, Romanelli, a todos os presentes, acho que é interessante, está tramitando um projeto, aliás, uma proposta que o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes esteve na marcha dos prefeitos, com mais de 5 mil prefeitos presentes, agora em abril, menos Brasil, mais Brasil, mas ainda não está acontecendo. Mas tem uma coisa que o Paulo Guedes está cumprindo e é muito importante o apoio de vocês. Nós temos lá para tramitar, para entrar agora, a questão da sessão onerosa. Já está para os municípios, era 20 bi para os estados e 20 bi para os municípios, caiu para 10,9 bilhões, vai acontecer. Vai, na CCJ, o que tem um processo, um projeto que está tramitando, a gente precisa do apoio de vocês. Aí poderia trazer esse novo imposto que vai ser gerado no pré-sal, que é um valor astronômico, nós temos lá e tem a proposta do seguinte, todo ano, a partir do ano que vem, 5% de todo o imposto gerado do novo pré-sal, que é um novo imposto, que não vai mexer com o dinheiro do Tesouro, da Fazenda, do Estado, de ninguém, um novo imposto. E a proposta que a CNB está colocando lá, que é 5% do ano, quando chegar no sexto ano, para o sétimo, 60% de tudo que é gerado viesse para os municípios e para os Estados. Qual é a proposta, a provocação que hoje de vocês, a gente vai ficar à disposição lá na CNM? Porque não já colocar na proposta o projeto de lei de vocês, parte desse recurso que já vim para a mobilidade em RON. Então, isso foi a pedido do presidente Arotti, trazer aqui para o Romanelli, a equipe toda dele, e vocês, a gente está à disposição lá. Colocar isso muito transparente, colocar para vocês e dizer para vocês lá a sessão onerosa e colocar aqui, eu acho que tem vários políticos aqui, que é muito importante. Nós conseguimos uma luta tremenda do abuso de autoridade, todo mundo sabe, eu sou um defensor ferrenho, eu acho que tem que dar mais poder para o Ministério Público, para quem for, mas tem que dar a mesma responsabilidade como eles fazem para os homens públicos. E por estar sendo tramitado para querer entrar no Supremo para derrubar a lei de abuso de autoridade, que levamos tanto tempo. quantos ex-prefeitos, presidente de Zapai, quem lida com o dinheiro que tem aí nesse Paraná no Brasil, que não pode mais usar, não tem seu CPF ou cartão de crédito. Vai dizer, é ladrão? Não. E dizer, por que a gente está nisso? E a gente precisa ter coragem, fazer um apelo a ti, Romaneiros, que estão aqui, que a gente tenha coragem, sim, de enfrentar isso, sim. Tem que dar, ninguém está acima da lei. Ninguém está. Por que o Supremo pode dar um canetaço para os roletos lá e uma ministra fica sentada aí 12 anos e o dinheiro dos brasileiros? Uma pessoa, para o dia que é dos 210 milhões de pessoas? Olha o ISS dos cartões, Alexandre do Moraes, agradando o seu município, o seu Estado, sentou em cima. Nós não podemos ficar mais de braços cruzados, gente. E isso é para todo mundo. Não, eu sou adversário do prefeito, quem é adversário hoje pode estar na cadeira dele amanhã e vai responder como os outros estão fazendo. Então, a gente precisa fazer isso. Desculpe que me atrapalhe. Obrigado, que Deus se abençoe. e nós temos a disposição lá, Romanelli. Obrigado, obrigado, Jair. Obrigado pelo depoimento e pela ideia, que justamente a audiência é para essas ideias e você já traz aqui uma contribuição importante da CNM e creio que soma muito. Nosso jovem aqui é o Leonardo, que representa aqui os estudantes aqui, com a palavra aqui. Leonardo, só, não é porque você vai falar, mas vamos tentar ser aqui rígidos no tempo para que todos possam fazer uso da palavra. Temos vários oradores ainda. Queria agradecer aqui a mesa e ao deputado Romanelli pelo convite à União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Bom, a UPS é a entidade responsável pelos paranaenses, pelos estudantes paranaenses. Uma das nossas grandes pautas sempre foi o passe estudantil, de todas as entidades estudantil, sempre foi o passe estudantil. a gente tem aí hoje a realidade que o transporte público não é viável para um estudante, é muito caro, inclusive o deputado Goura até deu um exemplo aqui de Curitiba, onde os estudantes pulam as catracas, muitas vezes são repreendidos pela polícia, porque o preço da passagem hoje não compete com a realidade do estudante. E isso acaba também levando à evasão escolar, que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje no nosso país. E pensando muito nisso, as entidades estudantis sempre foram a favor, sempre lutaram, sempre fizeram grandes manifestações pelo passe estudantil. E eu acredito que a questão da tarifa zero que apareceu é um grande avanço para a nossa discussão sobre o passe estudantil, mas não só o passe estudantil, mas como de toda a população. Dando também o fato que a população mais carente que não estão nos centros, elas ficam totalmente afastadas da cultura, do lazer que está no centro. Então, essa questão da tarifa zero é uma questão muito importante. Tem uma música de uma cantora chamada Bia Ferreira, é uma música que fala sobre cotas raciais e tudo mais, mas no meio da música ela fala sobre a questão do dinheiro, a questão do dinheiro para o fusão. É assim, deu meio-dia, toma banho, vai para a escola a pé, não tem dinheiro para o fusão, sua mãe usou mais cedo para poder comprar o pão, já que está cansada, quer carona do fusão, mas como é preta pobre, o motorista grita não, e esta é só a primeira porta que se fecha, não tem fusão, já está cansada, mas e a pressa? Chega na escola, o botão se fecha, você demorou, senta aí, não vai entrar para a aula de história, senta aí, já já dá uma hora e vê se não se atrasa de novo. Infelizmente, essa é a realidade de muitos paranaenses, de muitos brasileiros, que não tem condições de pegar o fusão, que não tem condições de chegar até a escola, e por conta disso, a UPS apoia, com toda certeza, esse projeto, a UPS assina embaixo e vai abraçar essa campanha pela tarifa zero. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. De fato, a letra diz tudo. Eu queria passar a palavra ao secretário municipal de transporte e trânsito de São José dos Pinhais, o Fabrício Tambolo. Bom dia a todos. Bom dia à mesa, bom dia às autoridades já nominadas. É com satisfação que a gente vem aqui participar dessa audiência pública. Eu quero fazer um adendo aqui, que é hoje secretário do Municipal de Transporte Público de São José dos Pinhais, mas também diretor de transporte e trânsito da nossa FEMOCLAN, onde eu quero agradecer o meu presidente aqui, o Nilson Pereira, que representa, nesse momento, nessa mesa aqui, cerca de duas mil entidades filiadas na nossa entidade. Então, assim, em São José dos Pinhais também, fui por oito anos vice-presidente da FEMAN, Federação Municipal das Associações de Moradores, e temos uma militância dentro do movimento comunitário. Caminhamos juntos, deputado, com vários projetos de lei de iniciativa popular. E pasmem os senhores que, em 30 anos de Congresso, nós temos apenas quatro aprovados. Então, assim, é um absurdo, mas a gente tem que caminhar para que isso mude. Então, assim, e dá para nominar aqui a Crimes Idiondos, Ficha Limpa, a Déficit Populacional, que foram, combate à corrupção eleitoral, são alguns que passaram pelas nossas mãos lá no movimento comunitário na base. E que esse seja mais um. E eu venho aqui manifestar o apoio. A minha equipe está lá no fundo, lá da minha secretaria, e trouxe eles aqui hoje, que é o meu diretor de transporte, o meu responsável pelo transporte público de São José dos Pinhais, que não me deixam mentir o que eu trago na mesa. Em 2012, São José dos Pinhais fez uma licitação sem a participação da população e hoje nós temos um contrato lá difícil de ser fiscalizado e difícil pelas empresas de ser cumprido. Em 2012, previu-se um contrato em São José dos Pinhais de transporte público, prevendo o transporte de 1 milhão e 200 mil passageiros por mês. Hoje, eu estou transportando 850 mil, ou seja, 37% a menos. E desses 850 mil, eu tenho 30% de gratuidade. Então, assim, as empresas estão apertadas, elas não conseguem renovar suas frotas, eu tenho o Ministério Público o tempo todo cobrando que seja tomado alguma iniciativa e estamos trabalhando com a equipe pequena. São José dos Pinhais hoje tem 42 servidores numa secretaria que é responsável pelo transporte e o trânsito do município para 320 mil habitantes. E como é que a gente chega lá? A gente chega lá através de representantes na nossa Assembleia Legislativa, a nossa Câmara de Deputados, o nosso Senado, com pessoas que abrem as portas para o movimento comunitário como eu tenho feito lá em São José dos Pinhais. Recentemente, podem acompanhar pelas mídias, abrimos a audiência pública para que os taxistas trouxessem dentro da nossa gestão e dentro da nossa pasta a gestão participativa do que eles defendem como qualidade para o transporte. Mas, assim, colocar que quando o nosso prefeito Toninho Fenelon, e aqui eu trago o abraço dele e do nosso vice-prefeito Tiago Bir, ele tem nos apoiado em todos os aspectos. Todas as iniciativas que a gente tem discutido com a nossa Federação Municipal, com a nossa FEMOCLAN, o Nilce é sempre parceiro e está em São José dos Pinhais, ele tem apoiado e não tem pensado duas vezes em manifestar o apoio. E essa iniciativa do IBT, no começo da gestão, eu apresentei a ele. E lá em São José dos Pinhais nós temos uma situação e uma realidade um pouco diferente da proposta que nós levamos até a nossa PGM. É que as empresas, elas estão objetivadas, levando o lucro quando ela contrata o fretamento particular. Eu vou citar o emprego de montadoras e grandes empresas que nós temos em São José dos Pinhais, deputado, e ontem até mandei uma mensagem para o senhor manifestando o apoio, é que se uma empresa deveria estar gastando um milhão com o transporte dos seus trabalhadores, ela terceiriza essa situação, gasta 200 mil e visa o lucro sobre o restante. E essa conta do transporte público, que de público não tem nada, sobra para o trabalhador informal, ou seja, para quem está procurando emprego, para o estudante, para o trabalhador informal. E o poder público hoje, pelo menos o municipal, tem mantido uma tarifa de R$ 4,05. Estou trabalhando junto com a minha equipe para tentar chegar a uma tarifa de R$ 3,90. Temos estudos que podemos chegar até R$ 3,30, deputado, mas é um trabalho intenso. E as empresas têm sido parceiras porque entendem que é o único jeito de resgatar esses passageiros. esses passageiros. Então, assim, estamos trabalhando. Esse projeto passou pela nossa PGM lá. Temos a proposta de criar um fundo municipal de transporte onde a diferença paga pela empresa para a empresa particular possa ser depositado num fundo municipal de transporte. E que as empresas deixem de comprar o Vale Transporte e adquiram um cartão. A partir do momento que ela deposita no fundo, aquele trabalhador tem um cartão e ele terá o seu transporte gratuito. Então, assim, coloco a minha secretaria à disposição, me solidarizo a todos os municípios que estão aqui e têm dificuldade assim como em São José dos Pinhais, deixo a minha equipe, inclusive ao IBT, para que em São José dos Pinhais possamos somar junto na busca dessas assinaturas. E vamos trabalhar, quem sabe, lá pelo quinto projeto de iniciativa popular aprovado a nível de Brasil. Muito obrigado a todos. Deputado Romanelli, com a sua licença e permissão, deputado, desculpe se está à mesa também acompanhando a vossa excelência e também o nosso querido Acer Mesadre, o doutor Edgar Lippmann, que é consultor jurídico do Instituto, presente também. E, se a vossa excelência nos permite, cumprimentar também o Manaus Aristides, que está aqui. Quero pedir uma salva de palmas ao Manaus, cineasta, que também representa o Cinema Nacional, diretor da Saga. Está aí. É isso, deputado Romanelli? Isso mesmo. Muito bem. Eu também tinha visto o prefeito de Açaí, o Acácio Sesse, que estava aqui conosco. Eu gostaria de passar a palavra, agradecendo naturalmente à intervenção feita pelo Fabrício, ao William Corrêa, que é o diretor de transportes da Comec. Acho que a Comec tem uma grande responsabilidade do transporte na nossa região metropolitana e é muito importante a sua presença aqui, inclusive. E nós agradecemos muito o William Corrêa com a palavra. Naturalmente, observando o nosso tempo aqui, da qual somos escravos. presentes. Primeiro, é uma oportunidade de estar participando aqui desse momento. A gente, além de trabalhar com o transporte coletivo, é um entusiasta. Nós temos uma missão muito árdua, difícil, só que, por outro lado, a gente tem uma oportunidade e um momento único que a gente está vivenciando nesse governo de a gente trabalhar com a transparência, com a técnica, sobre tudo. A gente quer colocar aqui a Comec à disposição para que ela possa colaborar no que for possível, mas é bom que é só para a gente contextualizar o histórico do transporte coletivo rapidamente de Curitiba. Ele começou lá na década de 70 através das canaletas, através da integração. A prioridade do transporte coletivo, o BRT, que é o Sistema de Transporte Rápido para Ônibus, ele começou em Curitiba, depois foi ocupado por cidades do Brasil e o mundo afora. Em 1989, nós tivemos a primeira integração metropolitana que foi lá em Fazenda Rio Grande. Completou agora 30 anos em março. e aquela integração, vivíamos um momento bom do transporte coletivo, ela foi aumentando, a ampliação dos municípios. Hoje, nós temos 14 municípios integrados com Curitiba. Só que, da política executada a partir do décado de 2000 de incentivo ao transporte individual motorizado, o sonho das famílias era comprar um carro. Então, esse não seria o problema ter o acesso ao carro. Isso é muito bom. O problema em si foi não ter cuidado do transporte coletivo. E a conta veio. É o que todo mundo está vivenciando hoje. E nós, Curitiba, região metropolitana, ele é um pouco mais complexo, porque nós temos um transporte integrado. E 2012, então, veio pela primeira vez a necessidade de subsídio do governo do Estado. Esse subsídio tem aumentado, até porque nós ouvimos aqui o doutor falando do Instituto, a queda de passageiros, a perda de velocidade. Nós estivemos lá em 1991, quando o Ligeirinho foi inaugurado, nós tínhamos uma velocidade de 32 km por hora. Hoje, essa velocidade é 20 km. Então, tudo isso coopera para que o transporte coletivo venha viver aquele ciclo vicioso que a gente vive hoje. Aumenta o custo, aumenta a tarifa, diminui o passageiro, aumenta o subsídio, e isso parece não ter mais fim. E ainda nós estamos competindo hoje com tecnologia. É como se estivéssemos correndo a pé com quem está correndo de carro em relação ao privado. o poder público precisa hoje sair na frente, tirar esse déficit que existe de tecnologia, porque hoje, por exemplo, os aplicativos, eles tiraram muitos usuários do transporte coletivo e não há queima implicância aos aplicativos, até porque é tecnologia e não é local. Isso também envolve a questão do cenário econômico em que o país enfrenta. Mas, para que a gente possa poder dar, principalmente aquelas pessoas que mais precisam do transporte coletivo, uma tarifa adequada, de uma tarifa justa ou, quem sabe, a tarifa subsidiada pela coletividade, com esse objetivo que a gente está aqui também, para se colocar à disposição tecnicamente do que é a como é que puder ajudar através do nosso presidente Gilson Santos, nosso secretário Ortega e o nosso governador Ratinho, que tem cobrado da gente iniciativas, temos conseguido fazer, nadando contra a correnteza, integração com hospitais importantes da região metropolitana, o Hospital Angelina Caron, o Hospital do Rossi. Hoje, as pessoas saem de qualquer local de Curitiba e desses 14 municípios para esses hospitais pagando apenas uma tarifa. Nós conseguimos manter a mesma tarifa para os municípios vizinhos de Curitiba que a tarifa de Curitiba. Os municípios mais distantes não tiveram a tarifa aumentada. Então, assim, é uma política que o governo do Estado tem interesse em favorecer, em privilegiar, sabendo da importância que tem e a ferramenta que é o transporte coletivo para o gestor público. Obrigado, deputado. Parabéns. Olha, eu que agradeço. E nós temos que reconhecer que o governador Ratinho Júnior sempre teve a questão do transporte, da integração do transporte, um tema em relação à sua atuação, seja como secretário do desenvolvimento urbano e, claro, como governador. Ele sempre teve essa pauta, na verdade, sabe da importância. E, aliás, só para poder dizer, a Assembleia Legislativa este ano já contribuiu com esse subsídio. Nós já repassamos para o Poder Executivo Estadual para poder subsidiar o sistema integrado do orçamento da Assembleia este ano, financeiramente, já foram 35 milhões. Só para poder dizer que saiu do nosso orçamento para financiar parte desse subsídio que o governo estadual concede a esse sistema integrado. A palavra... Eu estava na ordem, aqui, viu, Nilson? Que te chamei de Joãozinho, inclusive, naquela hora. Eu falei o Nilson Pereira e ia chamar o Nilson Pereira e falei o Joãozinho, o João Pereira. Mas eu acertei a entidade. Bom, Nilson, eu conheço ele de tantos anos. Você me perdoa, Nilson. Mas com a palavra, querido. Está liberado da minha parte. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui ao convite do deputado Romanelli pela iniciativa, meu conterrâneo, Assir Mesadre. Moramos em Campo Largo. E dizer, viu, deputado, que a população, acho que pela primeira vez, Clóvis, está sendo chamada para um projeto desse tão importante como é a tarifa zero. Fala-se em aumento de passagem, discuto com o patronal, discuto com os empregados e quem ouve a população? Quem pergunta para a população qual a passagem real, qual o valor da tarifa real? Esse fundo de Curitiba, que a gente não sabe qual o valor desse fundo. Então, eu quero aqui, em nome das duas mil entidades filiadas, nós temos 900 entidades só em Curitiba, viu, deputado? E nós vamos estar organizando as associações de moradores, já falei com a Rose e com a Assir Mesadre, vamos encampar essa luta, levar para as associações, muitas poderiam estar aqui, mas os presidentes trabalham também, mas, de repente, viu, deputado, você abrir o plenarinho, ou o plenarinho, trazer essa liderança para debater isso junto com você, querendo levar você também as vilas de Curitiba, e dizer para o Mesadre, viu, Mesadre, e falei com a Rose, com o Chico, a gente, como o Fabrício, o secretário de Transportes dos Estados Unidos, a gente falou, a gente levar essa discussão para as câmaras da região metropolitana, e nós se comprometemos a organizar as entidades, junto com você, que está lá em cada município da região metropolitana, para debater esse projeto. Eu acho que é um projeto muito importante, acho que está de parabéns ao Romanelli e ao Mesadre, e dizer que nós ficamos felizes por ser lembrado. Eu acho que chegou a hora de a gente dar um basta nesse monopólio do transporte coletivo que existe hoje, Curitiba e região metropolitana, e trazer a população para um grande debate. Eu acho que a população de Curitiba precisa ser ouvida, e nós da Fimoclã, com certeza, vamos estar encampados, e o que vocês precisarem, a Fimoclã vai estar à disposição. Então, parabéns, deputado, parabéns, Mesadre, e parabéns à Rose, que sempre está lutando em prol da nossa comunidade. Muito obrigado. Agradeço muito, Nilson, o engajamento da Fimoclã e a participação do movimento social é fundamental nesse debate, até porque essa política pública tem como destinatário os trabalhadores e trabalhadoras, e, obviamente, a todos de uma maneira geral. Eu quero passar a palavra ao Sérgio Popper, que é da Auresk, que é de Santa Catarina, e que veio aqui participar dessa audiência pública. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Quero agradecer, primeiramente, ao deputado Romanelli pelo convite para esta sessão, e dizer para o meu amigo, Mesadre, que quando ele começou a contar a historinha dos caminhoneiros lá, a saudade bate. E eu quero dizer que a Auresk e o ITB são os dois culpados por Santa Catarina ter o pedágio mais barato do Brasil. Porque, senão, nós estaríamos com os mesmos preços aqui do Paraná. Eles tentaram fazer com que o pedágio fosse mais caro lá em Santa Catarina e não conseguiram por ajuda do Mesadre, Sérgio Cooper, Rose e alguns outros guerreiros. Então, eu queria só dizer que a Auresk está presente nesse evento para levar para Santa Catarina, em todos os cantos do Estado, essa ideia de tarifa zero para o transporte público. dizer que não tem muito o que discutir, deputado, o projeto de lei. O projeto de lei está perfeito, faltando apenas aquele adendo que o nosso amigo, que eu não lembro o nome, João Arias Ennis, passou para a gente, que eu acho que é muito importante. Isso eu já vinha pensando no carro quando eu vim para cá. e eu tenho só uma sugestão que eu acho que ela é muito simples de ser realizada e que o Brasil todo iria fazer tarifa zero seria uma coisa geral, que seria o seguinte, a grande Curitiba, com esse trabalho todo, conseguindo implantar aqui, não sei se isso tem alguma possibilidade, implantar aqui o tarifa zero, pelo que Curitiba representa para todo o Brasil, que a cidade é exemplo em várias coisas, principalmente no transporte, o Brasil todo viria a reboque. Eu acho que é uma coisa que tem essa importância. Agora, se não der, vamos buscar as assinaturas, vamos levar aos quatro cantos do Brasil e vamos fazer com que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. Muito obrigado. agradeço muito a sua vinda e a sua contribuição. Para discutirmente, o projeto tem que ser nacional, tem que ser, de fato, proposto na Câmara dos Deputados, no Senado da República, enfim, tem que ser uma lei de... provavelmente até teremos que ter uma emenda à Constituição, mas isso é um tema que, obviamente... que tem nos municípios, alguns municípios... Não, não, é que daí os municípios deram equações locais. Passa a palavra, agora, nós estamos indo para a conclusão aqui dos nossos trabalhos, até por conta do adiantado da hora, mas eu passo a palavra ao presidente da UVPAR, da União dos Vereadores do Paraná, o Júlio César Macucci, que é vereador em Prudentópolis e que aqui representa os vereadores paranaenses. Com a palavra, vereador Júlio. Presidente Júlio César, rapidamente, desculpe interrompê-lo, o deputado Romanelli, com a sua licença e permissão, cumprimentar o professor Hermes Leão, presidente da PP, sindicato presente aqui também, acompanhando, prestigiando, e sempre cumprimentar também com muito carinho, o doutor Germinal presente também. Doutor Júlio César. Presidente Romanelli, bom dia, obrigado pelo convite e pela iniciativa, parabéns também. Gostaria de cumprimentar rapidamente o Assir Mesadri, que é o nosso presidente do IBT, e também saudar ao Juarez, representando nossos prefeitos, e também nosso representante na CNM. Gostaria de agradecer aos vereadores que vieram do interior do Paraná, que atenderam esse chamado nosso, e dizer que nós temos uma bandeira. Nós estamos falando aqui de região metropolitana, mas o transporte público, a tarifa zero, ele vai além disso ainda. Nós temos os nossos municípios do interior que têm o transporte que vai da sede aos distritos. E isso também faz parte do contexto. E isso é um avanço gigantesco, sem precedentes na história. Então, de fato, a sociedade precisa e almeja essas pautas positivas. Então, essa iniciativa, sem dúvida nenhuma, é um momento que os vereadores devem e podem ser protagonistas, porque estão lá à frente da sociedade. Então, vamos mobilizar a nossa sociedade através dos grupos, das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, para que todo mundo vote, para que a sociedade paranaense saiba que o Paraná faça o seu papel de casa e que isso parta, se expanda para o Brasil todo. Então, eu gostaria de dizer para vocês e fazer esse pedido que, de fato, a sociedade sempre espera uma pauta positiva. E, muitas vezes, os vereadores precisam, estão carentes de uma pauta. Essa é a pauta, deputado Romanelli. Parabéns pela iniciativa, porque nós estamos integrados com a Assembleia Legislativa. Todo bom exemplo que sai da Câmara dos Deputados aqui da Assembleia Legislativa do Paraná, muita coisa pode ser aproveitada e utilizada em nossos municípios. Então, está aí o papel da Uvepar, está aí o papel dos vereadores. Nós vamos estar agora atingindo os 3.854 vereadores, os 399 municípios, com a divulgação, com a mobilização e fazer com que isso passe para os nossos assessores, para os servidores das câmaras e para todo o munícipe que está no nosso interior do Paraná e também aqui das câmaras da região metropolitana. Certamente, é algo que está nascendo hoje aqui e nós precisamos trabalhar isso com responsabilidade. E, certamente, nós iremos colher bons frutos. Então, eu acho que está na hora dos vereadores mais uma vez mostrar o seu valor, o seu trabalho, a sua proximidade com a sociedade e fazer com que nós, através do aplicativo, possamos atingir o maior número de assinaturas digitais agora e fazer com que o Paraná dê o exemplo mais uma vez para o Brasil todo. e contem com os vereadores do Paraná, deputado, e com a UFEPAR. Muito obrigado. Muito obrigado. Ao encerrar essa audiência pública, eu agradeço a presença de todos e todos, dizendo que é um marco importante para que nós possamos iniciar esse debate. Quem quiser conhecer o aplicativo, está ali nos computadores, ao fundo desse auditório. agradeço muito a todos que vieram aqui, vieram de Curitiba, do interior, de Santa Catarina, o Roberto, meu querido, particular amigo, enfim, a todos que aqui puderam contribuir com as suas ideias, suas propostas. Está aberto o debate, a Assembleia Legislativa é a casa do povo para a nossa ciência, e aqui o debate é livre, a liberdade de expressão e manifestação do pensamento é assegurada pela Constituição, e, ao mesmo tempo, daqui saem novas ideias que podem, e essa ideia pode revolucionar o transporte público no nosso país. Basta a gente ter coragem, na vida é preciso ter coragem para propor inovações, e nós vivemos numa época de ruptura com o modelo que está aí vigente. Muito obrigado a todas e todos, fiquem com Deus e um bom retorno aos seus lares. Deputado Romanelli, senhoras e senhores, concluída a audiência pública, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma foto aqui, senhores, pode ser? Em especial, né, Júlio César Macuxa, os nossos vereadores aqui, se puder os vereadores permanecer mais um pouquinho, mas as senhoras e os senhores também, por gentileza, para a gente fazer uma foto, queria convidar aqui doutora Rosa, doutora Ieri, ao nosso deputado Romanelli, Adriana, para vir até aqui, para a gente fazer a foto aqui. Eles entrarem aqui, né, doutor? Vamos fazer aqui, então? Pode ser, deputado? Vossa Excelência, aqui ao centro. Aí o Eduardo e a Dali sobem ali. Vamos fazer aqui ao centro, doutor Lippmann. Ali onde está o Nilson, onde está o Nilson Pereira, desce até ali, deputado Romanelli. Presidente. atrás do Nilson Pereira, am se a Mãe, pede da sua música em português. Então, com o Nilson Pereira, vou seguir para a gente. Um abraço. o Nilson Tireiro,